Eu acho maravilhoso a Nayana na era reclamando Ai gente, já chulei dançando Pra mim foi o auge da nossa vida Foi o auge Pelo amor de Deus Foi incrível Acho que agora vai estar alto pra gente Eu nem lembro o que eu tava fazendo aqui, tá? Tá muito alto Meu Deus, tá muito alto Ai, ai, ai Caralho Meu Deus Não, peraí, diálogo no meio Meu Deus E nem me engargo Meu Deus Caralho Meu Deus Ainda tá Meu Deus, olha a hora que eu pausei Peraí, peraí, peraí Ainda tá alto Meu Deus Peraí A categoria Peraí Peraí Deixa eu tocar Acalma lá É porque pobre se acostuma rápido com as coisas Entendeu? Pobre se acostuma rápido com as coisas Eu já tava acostumada com meus mods mudando Ai, agora tem mod Ai não se preocupa mais com nada, né? Acha que a vida é um pudim Eu não consigo mudar Eu acho que foi no dia que eu tirei a tua espada Eu acho que eu não botei o editor de volta Tem que ajeitar Mas aquele dia que eu tava tirando Eu tirei zoando? Ai, meu Deus Não Troca Não, moço Peraí Eu tô errando tudo Corre, minha filha Ai, meu coração Meu Deus Eu matei a Emily Ok, ok Sai dessa a Emily Merda Ai, olha aí Como é bom respirar Vocês viram isso? Isso aqui foi desumano Vocês viram o tamanho do quadradinho minimalista no canto da tela? Vocês viram isso, chat? Não, mano Tá doido? Não, mano Que isso? Meu Deus Meu Deus do céu Múltimo segundo Meu Deus Ai, Paula Ai, por favor Por favor Por favor Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não, eu errei O que eu fiz? Eu errei Não Ai, eu tô nervosa Nossa, mano Que isso, véi Eu matei ela aí Como que ela ficou viva? Eu não sei Eu errei tudo Eu errei tudo Eu errei tudo Ai, merda O que foi agora? Deixa eu entrar Deixa eu entrar Deixa eu entrar Deixa ela entrar Tranca a porta Meu Deus Tranca a porta Emily, você tá bem? Meu Deus Nossa, a dubagem é maravilhosa Você tá aparecendo Em alguma coisa Ainda tá alto pra vocês? Pra mim tá alto ainda Acho que eu vou baixar Vou baixar no mix mesmo Eu vou baixar no mix aqui Pra mim ainda tá alto Tá bom pra gente? Pra mim tá um pouco alto ainda Vou baixar só um pouco mais Tem algo lá fora Vocês se separaram? Um monstro É o monstro Você tá bem? Eu tô bem Não tô sentindo nada Só preciso me acalmar A coisa tava se movendo tão rápido Eu tinha que fugir Fugir do quê? Tinha alguma coisa Seja lá o que for Emily, pode relaxar Eu achei que tava sacaneando Você não tá me ouvindo Emily, pode contar exatamente o que aconteceu? Eu tô tentando contar A gente tava escalando a torre E ela caiu A torre inteira simplesmente caiu Bem nas minas Nossa, mano, não passou nada Tem túneis por toda a parte Por baixo de tudo Quando a torre caiu A gente parou lá embaixo Eu não tô entendendo A torre caiu Como ela caiu? E não é só isso Eu achei um Tipo, era quase um acampamento E umas marcas na parede E acho que elas caíram lá Meu Deus do céu Acho que Elas sobreviveram à queda Mas algo aconteceu Neste dia específico O quê? E as marcas tinham Uma data Ano passado O dia que desapareceram Ah, escuta Na torre tinha um rádio E eu consegui contatar alguém Mas isso foi bem na hora Que a torre caiu É, o que? Conseguiu Ai, Deus, Mike Estamos tentando descobrir E tinha esse monstro Que tava perseguindo ela Ela tá toda zoada, pessoal Toda podre mesmo Eu não tô não Pode ir sozinho Morra Exigir me dar pistola Eu cuido da porta Ele já tá com a pistola mesmo? Vou abrir a porta Ok? Uhum Pronto Abre logo Seja lá quem era Já se mandou Ou quer que eu fique com a arma Não, não, não Ainda acho pior Você vai na porta E eu fico com a arma Ai, que troço difícil Ai, que troço difícil Porra! Ah, p, 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 peraí Peraí, senhor Porra! Parado Ah, ok Certo, certo Vai com calma, vovô Ok, todos vocês se acalmem Agora, vão pra lá Vão, andem Deixa eu dizer o que eu vim dizer aqui Meu Deus Pior que ele tentou ajudar elas, né Esperem um pouco Eu não gosto de moleques subindo aqui na minha montanha Sua montanha Tenho certeza que os Washingtons ficariam surpresos de ouvir isso Bom, essa montanha não é minha propriedade Mas ela não pertence aos Washingtons Essa montanha pertence ao Índigo O Índigo? Que merda é um Índigo? Pois é Não temos muita escolha Pode hablar, seu moço Só vou dizer isso uma vez Não me interessa se acreditam ou não Eu tenho meus motivos para tirar isso da cabeça Tá vendo? Eu falei O cara tem culpa Culpa no cartório Cala a boca, Mike Existe uma maldição Que reside nessas montanhas Se qualquer homem ou mulher praticar canibalismo nesse mato O espírito do Índigo será liberado Merda Aaaaaaah 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 E o Matt? Muitas coisas acontecem rápido na montanha Não Eu vou buscar ele Não pode ir lá fora, Cris Eu sou o melhor amigo dele E eu deixei na mão Não, deixou você na mão, Cris E todos nós Não tô nem aí Vou buscar ele Então, eu vou com você Não preciso da sua ajuda Ir sozinho é suicídio Tá bom O resto de vocês vão para o porão Fiquem seguros Não saiam de novo Até nós voltarmos Parece não estar entendendo a magnitude da situação Bom, tô indo buscar o Josh, não tô? Não, eu estou indo buscar o Josh Você vai me ajudar Estamos entendidos? Tudo certo, seu senhor Tomar um açaí é tão bom, açaí Você precisa me seguir E fazer tudo o que eu disser Vamos Vamonos Vamo, moço, seu moço Essa é a parte que você aponta Praquilo que quer matar Eu sei usar uma escopeta, cara Não, você não sabe O quê? Como sabe? Acredite Eu sei Então, me conta Você é especialista nessas coisas Que coisa, moço? O que um cara tem que saber Só tome cuidado E cadê o Matt, gente? Então Quantas vezes tenho que atirar com a escopeta Antes de matar a coisa? É, você vai atirar por um bom tempo Quer dizer que isso nem vai matar a coisa? Ah, não Mas vai atrasar Como você mata? Elas não gostam de fuga Eu não gosto de fuga Ah, por isso que ele anda com o incinerador Pode matar, mas se for necessário A pele delas é como Como Uma armadura A não ser que a queime antes Ah Coisas igual a um indigo É Ué Qual que é os padrões? Eu gosto de padrões E não fica de dia nunca, né? Puta que pariu Estão aí 5 horas pra amanhecer Há 5 anos que estão assim Alguma Dica contra o indigo Tipo Se passar alho em mim Eles não conseguem me cheirar Ou algo assim Ainda irão sentir seu cheiro Alguma coisa Tipo isso Eles não conseguem te ver Se estiver parado São como os sapos A visão se baseia Então a gente Se a gente ver o bicho A gente fica parado Então se não me mexer Fico Fico basicamente invisível É Eu não recomendo Testar isso Vamos ficar parado Se ele vier A gente não se mexe É outra escolha Por isso que ele não pegou A Emily naquela hora Porque a gente não se mexeu Merda Merda O que aconteceu? Ele sumiu Tarde demais Quieto Nós temos que ir Agora mesmo Temos que achar o Josh Ele pode estar por aí Primeiro O Indigo Vai te deixar imóvel Depois Vai arrancar toda a pele Do seu corpo inteiro Tá porra? Pedaço por pedaço Foi o que aconteceu com a... Ele te deixa vivo E consciente Enquanto devora seus órgãos Um de cada vez Foi o que aconteceu com a Jessica Puta que pariu Vamos agora Ele ainda pode estar por perto Vai, meu filho Você tá aí enrolando Tá podre É Foi muito rápido Corre Foi muito rápido, chat Eu tava com o negócio na mão Aí Puta merda Porra Pra trás Pra trás Puta merda Estamos fulminados Puta merda, velho Temos que sair daqui Ah, meu Deus Ah, meu Deus Matou o velho Meu Deus Eu me mexi Ah Ué Mano Meu Deus Toma Ah 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 Merda 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 Meu Deus Nossa No último segundo Ashley, Ashley Vamos A coisa tá logo atrás de mim Por favor Me deixa entrar Ashley O que O que tá fazendo Ah Ah Ashley Ah Sua vadia Eu escolhi matar o Josh Ao invés de te matar Ah, seu filha da puta corna Kinga Podre Imunda Eu devia ter te matado De verdade Kinga Puta Rapariga Ashley Eu atirei Mas eu escolhi matar o Josh Da primeira vez Ao invés de matar a Ashley E ela que ficava Ai, me mata Ai, me mata Não se mata não Me mata Eu falei Tá bom, então toma Vagabunda Achou justo Ou nada Merda Ela fez de propósito Mas que merda Eu não Eu não tô entendendo A gente tem que ir Tipo agora Ok A primeira oportunidade Escuta o que eu tô dizendo Eu não vou nem me mexer Eu quero aquela morra Eu não vou nem me mexer Vagabunda ordinária Não vou me mexer Eu quero aquela morra Porque ela fez de propósito Ninguém ali tinha escolha Ai, ela fez de propósito Porque ela quis Vagabunda Na primeira oportunidade Tô jogando ela do penhasco Vagabunda ordinária Puta putona Kinga Kingona Morra Ai, eu não tô entendendo Ai, eu não tô entendendo O bicho arrancou a cabeça dele Caralho Imunda A morra Não Eu tô muito brava Eu quero aquela morra Na primeira oportunidade Eu te juro Eu não vou fazer nada Eu quero aquela morra Não vou nem tentar Pode comer ela, seu bicho É essa aqui, seu bicho É essa aqui Pro senhor matar Mano O homem que eu Ai, véi Eu matei um homem Sem querer Porque eu me mexi Mas esse jogo É muito fuleiro Apareceu um negócio Eu fiquei imóvel O negócio mexeu, véi Na hora que apareceu Oi Giovanni Boa tardinha Turubão Como é que você tá? Oi Jack Ela merece morrer muito Dark Ela merece muito Era só não escolher Na hora de matar ela Pois é Mas eu não sabia Era a primeira run Eu não tinha essa informação Entendeu? No do Josh Eu não fiz nada Eu não puxei a alavanca E mesmo assim O jogo falou Ah Então eu vou Como é que é? Suponho que você tenha escolhido Josh Não sei o que Entendeu? Então foda-se Foda-se Eu não sabia? É estilo Devil in Me É na sorte É A gente na primeira Posição de vil Vai saber muito mais Que a Dora Na primeira gameplay Exatamente Exatamente Ela vai comer Muito ela Firme Porque se depender De mim Morre Claro que ela tá bem Quem não tá bem É o pobre do Chris Ai Jesus Ok São todas as portas? Sim Tem certeza O que você tá procurando? Outra saída Mas não acho isso uma boa ideia Vamos ficar quietos Bem aqui até amanhecer Ou até estarmos seguros Ah É? Todos embrulhados Que nem presente Com lacinho Pra aquela coisa retalhar Na manhã de Natal? Alguém vai nos resgatar De manhã Não parece certa disso É O que vai acontecer Né, Emily? É Quer dizer Né? Ninguém sabe de nada Mike, não tem nenhuma chave Do teleférico Josh Ele deve ter Josh Um de seus truques Ótimo Ótimo Se aquela coisa maldita Pegou o Josh Então Estamos sem sorte Eu não sei, Mike É possível O que é possível? Ah, ela pode ter Tô com medo dessa mordida Da Emily Eu também Eu também Ela levou um mordidão Eu também Ela levou umas coisas horríveis Lá embaixo E eu acho que é lá Que a coisa vive Hum Emily O que? Foda-se Eu vou pegar a chave Bem no maldito quarto Daquela coisa E depois vamos todos E sair daqui Emily, o que é isso? Ah, é A bolsa do velhote Isso é o mapa? Exato, chachulei Mais ou menos O que é esse lugar? Ai, meu Deus Peraí, peraí O que é aquilo? Eu estive lá Foi horrível Você esteve? Teve um desabamento Nos anos 50, acho E os mineradores Ficaram presos lá Ai, meu Deus Alguns sobreviveram Mas, tipo, 15 deles Não conseguiram Achei essas plantas Sabiam que a mina era perigosa Mas deixaram os mineradores Trabalhando E, não tenho certeza O que significa Mas, achei uma cadeira Coberta com sangue seco Parece que alguém foi torturado Michael, eu gostaria de me concentrar Em como a gente vai se mandar daqui Por favor Ai Só estou dizendo É estranho Muita coisa maluca já aconteceu aqui O estranho é que tem um túnel Indo do chalé até o sanatório Entende? Foi assim que eu voltei aqui Eu vi isso quando eu estava lá embaixo É lá onde ele vive A Ashley quer fazer o Ace Essa noite? Como é? Não foi o suficiente Matar o Chris? Não foi o suficiente? Como é? Tu quer fazer o Ace Sua égua? Vagabunda ordinária O Indigo O quê? Não, não é nada Sério Não é grande coisa Você está bem? Merda Não está doendo mais Sério Não está tão ruim assim Emily Se essa coisa te mordeu Eu sei o que está pensando E eu estou bem Está mesmo? Sim Emily, deixa a gente conferir Emily Se o Indigo te mordeu Você pode virar uma dessas coisas Tu nem sabia o que era um Indigo Até cinco minutos atrás Lembre-se Ele disse É assim que funciona? É Se mordeu em alguém Isso acontece Se te mordeu Você vai virar um E vai me transformar Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Tomara que morra Tomara que morra Tomara que morra Emily fazendo o Ace Eu ia Eu ia só de ódio Sentir melhor por me mandar pra morte Já que sabe que tem um Indigo lá fora Pronto pra me retalhar Que nem fez com Ok Ai meu Deus Vai louco Vai Sai daqui Mano Minha oportunidade que eu tiver Eu vou matar essa Ashley Tanto Se acalma Tanto gosto Vai ser a única que eu vou ter Vontade de matar Aqui é o quarto seguro Emily Por favor Não é seguro Enquanto estiver nele Não Não pra gente Não, não faz isso Desculpa mesmo Eu não vou atirar não Eu vou virar aquilo ali Atirando na Ashley Merda Eu não consigo Ai meu Deus Você veio da coisa certa Espero que sim Talvez Por enquanto Ah merda Merda, merda Atirando na Ashley Vagabunda ordinária Fiquem de olho nela Se virem qualquer coisa estranha Sabem o que fazer Tá Ninguém sai Ok Não é seguro lá fora Eu volto logo Tomara também Tomara que ela vire o bichão E mate todo mundo Que eu também me enfezei Tô enfezada Eu tô Eu tô com ódio Oi Creepy Como é que você tá? Meu filho Você tá bem Você tá bem Meu filho Olha como ela tá Olha como ela tá Essa vagabunda Anda direito Tá achando que é a modelo Da Victoria's Secret Eu achei que Que ele ia nos ajudar O cara do lança-chamas Agora não temos chance Não, galera Só quer dizer Tô ótimo Que bom que você tá bem Meu filho Temos que fazer isso sozinha Ela vai pegar a arma Essa menina é o cão Poucos homens se atreveram A caçar os wendigos Sou o único homem Que já conseguiu Mantê-los sob controle Esse cara é bem obcecado Eu tava lendo Vagabunda Mantê-los sob controle Guarde essas palavras Ou morrerá E sua morte não será E não será Como é que é? Sua morte não será a última Os wendigos devem ser contidos O wendigos surgem do canibalismo Quando um humano está desesperado Em anseia por comida Preso na montanha Na nevascas ferozes Mano Foi o que aconteceu Com os mineradores, né? Porque os mineradores Ficaram presos Eles ficaram presos E aí Quinze sobreviveram Mas como é que eles sobreviveram? Merda Quando ele não come nada Por vários dias O espírito do wendigo Irá começar a possuí-lo Mesmo homem mais forte Não resiste Ele irá matar sem remorso Geralmente os companheiros Que viajam com ele Ele irá comer a carne crua De seus corpos Eu já vi isso acontecer Muitos anos atrás Um anseio por carne Que não pode ser saciado E a mudança começa Os olhos primeiro Ficam leitosos e brancos Depois os dentes Se tornam longos Como presos A criatura cresce E a pele se estica Meu Deus Havia uma tribo Que vivia nessa montanha O Skri Seus chamães Contavam uma história De uma criatura alta Eu tô lendo Ordinária Seus chamães Cantavam a história De uma criatura alta Nascida do gelo A tribo Respeitava as montanhas E todos os animais Que viviam nela A montanha Se tornou sagrada Para os Creeper Né Creeper Cada animal Também se tornou sagrado Os Creeper Acreditavam Que trazia má sorte Feria um animal Na montanha E caçava em outros lugares 1893 Os mineradores Ó o que eu falei Os mineradores chegaram Eles encontraram um estanho E depois traço de rádio Eles mineraram fundo Na montanha sagrada Os Creeper dizem Que a montanha chorou E que o espírito Foi solto Os olhos do indigo Se transformaram Eles se tornam Apurados e sombrios O indigo percebe O movimento Ele é um caçador Como... Tu sabe o que é Deixar alguém ler? Vagabunda ordinária O indigo percebe O indigo percebe O indigo percebe o movimento Ele é um caçador Como um falcão Mas é incapaz De avistar algo parado Se ficar totalmente parado O indigo não poderá te ver A pele e a carne do indigo São duras Como uma armadura Aparentemente Não... Como uma armadura Aparentemente Não sentem dor Não podem ser cortados Ou apunhalados Balas não perfuram sua pele Mas o mescopeto Os mantém afastado Como o indigo É uma mutação de humano Ele sabe como nos caçar Pode imitar perfeitamente Sua presa Você deve se manter Atento e disciplinado Eu matei seis indigos Facas ou balas Não os machucam Usem um lança-chamas É a melhor arma O fogo os envolve Queimando sua pele E os deixando fracos Mas tentem não os matar Matar um indigo Deve ser a última opção A morte libera Seu espírito no mar Eu os contive Usei as armadilhas Com carne humana Para capturá-los E fogo Para levá-los à jaula As iscas Eram membros de humanos Que já não precisavam Mais deles Um por um Eu peguei aqueles Que infestam a montanha Pode existir defesas Xamãs falam de rituais Encontrei artefatos Dos nativos Na montanha E os copiei Totens Várias ervas E penas Copiei seus desenhos Eu os testei Eles funcionam na montanha Mantém os indigos afastados Não muito Mas o suficiente No entanto Dentro de prédio Eles não funcionam Lendas dos creepers Falam que o indigo Surge da mordida De outro indigo Mano A Emily vai virar Mesmo Meu Deus Eu vou deixar Alguém vivo Nessa run Eu vou deixar Alguém vivo Eu não sei Se eu vou Eu não sei Se eu vou deixar Meu Deus do céu Cadê No entanto Dentro Cadê Lendas dos creepers Falam que o indigo Surge da mordida De outro indigo Mas a mordida É inofensiva Eu fui mordida Mas não mordei O único jeito É comer a carne De outro Ah então A Emily tá safe Mano Então O Mike ia matar A menina O Mike ia matar A menina De graça Teria que comer A carne mesmo Meu Deus A Ashley vai ficar viva Que ódio Não 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 O que é isso O que tá dizendo Faz alguma coisa Que preste Na sua vida Aqui diz que As mordidas Se ele te morde Não é infeccioso Tá vendo Não acontece nada Deixa eu ver Desculpa O que você disse É Aqui diz que vai ficar bem Diz o quê? Agora mata a Ashley Mata a Ashley Vai Emily Ficou olhando Ficou Olhou Olhou Foi Ela te jogou pra fa... Desculpa o caralho Mata Mata Emily Mata Mata agora Pega a arma Mata Mata O menino tá pão O menino tá pão Obrigada Um tapu Um chat Desculpa 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 Merda 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 Minha alma foi lavada Eu senti um banho Eu senti um banho Lavando a minha alma Sabe quando você toma um banho de mar gelado Eu senti isso Assim ó Que delícia O verão Ai que delícia O verão Tá bom? Que delícia É Tem umas horas Que o feminismo não se aplica E uma hora é essa Porque ela tava jogando a mina pra fora Sem nem saber se esse negócio Ela ia virar esse bicho E ela tava Sai não sei o quê Sai agora daqui Você vai matar Sai Ela tava se sentindo a rainha do Egito Oriente Ocidental Tá entendendo? A própria rainha da Inglaterra em ascensão Tá entendendo? Tava se sentindo uma reptiliana Eu não sei o que ela tava se sentindo Que ela se sentiu no direito E na obrigação de mandar a outra sair Tá entendendo? A outra Tô toda boazinha Foi ela que viu a mordida e ficou Ai não sei o quê Deixou o Chris pra morrer lá fora Sendo que o Chris salvou ela do Josh Escolheu ela ao invés do Josh Tá entendendo? Não sei por que caralho eu fiz isso Que o Josh é amigo do menino Eu fui lá Fiquei com pena na mina Tá entendendo? Eu devia ter matado Eu devia A culpa é minha A culpa é minha Tá entendendo? Tive a oportunidade de matar E não matei Ah Levou um tapão bem dado Bem feito Devia ter levado o outro Um murro Uma coronhada assim ó Rasgar a capele Hum Que delícia Ai que delícia Queima Que engaral Entende A palma da minha mão Vadia Exato Mas ele é Vai Queira Te vai Te fudezico Ah O Chris ia matar ela Mas Ele ia matar ela E ela tava lá O tempo todo Pode Pode puxar no vod Ela tava Não Por favor Me mate Não faz isso Não se mata Me mata Não sei o que Ela tava pedindo pra morrer Eu matava mesmo Pega Então Exato Mas ela salvou Foda-se Tem coisa que só uma buceta Explica A Emily é podre Mas na hora de ser patroa Ela é Ela é É mesmo O Josh O Josh O Josh O Josh O Josh O que eu perdi? Minha filha Perdeu tudo Ah Ele tava bêbado Não foi culpa dele Paralisado Pelo seu medo Egoísta Enquanto uma ameaça Real se aproximava Tudo tem que ser você Josh É sempre Sempre você Eu gostei Do doutor Ou tendo interação Com o personagem Eu tô tentado No seu jogo E seus amigos Como suas irmãs Abandonaram você Está sozinho Pode sentir O quão fria Sua solidão Se tornou Por que Você os feriu Joshua Por que Você os feriu Tu quis Eles me feriram Eu não fiz mal A ninguém Eles não te feriram Joshua Não intencionalmente Cometeram um erro Imbécil E a tragédia Se abateu Sobre suas irmãs Eles não pretendiam Que isso acontecesse Só aconteceu Por causa deles E eles E eles se arrependeram Ao menos Até submetê-los A sua noite De tortura Espero Que não seja Tarde Para a reparação E que seus amigos E eles ainda são Possam salvar você Desse terrível Ensonamento Mano Que jogo Foda Lá vem Previas